Hoje eu vou mostrar para vocês uma receita super gostosa e mega fácil de fazer, de cookies, sabor cookies em cream. Se cookies já é muito gostoso, agora imagina com sabor de cookies em cream, fica super gostoso, super maravilhoso, é aquela textura perfeita do cookie e é muito fácil de fazer. Para fazer essa receita de cookies, você pode fazer tudo na batedeira ou fazer na mão, que é como eu estou fazendo aqui, para ser mais prático, aí você suja menos louça. É só colocar dentro de uma vasilha meia xícara de manteiga amolecida, eu deixei a minha fora da geladeira por alguns minutos, para ela poder dar uma amolecida, é importante que ela esteja assim, porque vai misturar mais rápido com os outros ingredientes. Aí você vai dar uma amassadinha nisso e aí colocar 6 colheres de sopa de açúcar cristal e mais meia xícara de açúcar mascavo. Eu gosto de usar a combinação dos dois açúcares, porque eles, não sei, eu acho que o mascavo, ele deixa o cookie mais puxentinho e o açúcar cristal é o mais tradicional, ele funciona melhor para receitas de cookies. Dá uma boa misturada nisso até incorporar e aí depois de 1, 2 minutinhos, você vai colocar 1 ovo e misturar. Agora é só colocar o resto dos ingredientes, aqui eu estou usando 1 xícara de farinha de trigo sem fermento e mais 1 quarto de xícara de cacau em pó. Pode ser chocolate em pó, pode ser achocolatado, mas com cacau vai ficar com um gosto mais forte do chocolate, vai ficar mais gostoso. Mistura isso bem e aí por último você vai colocar uma barra de chocolate cookies and cream da Hershey's e mais uma colher de chá de bicarbonato de sódio. Pode substituir pelo fermento químico se você quiser também, mas com bicarbonato ele deixa a textura mais gostosa, eu acho que funciona melhor para receita de cookies. Depois que isso estiver tudo misturado, aí é só você formar bolinhas do tamanho que você quiser. Lembra só que a bolinha que você fizer, ela vai ficar muito maior, porque como vai manteiga nessa receita, na hora que vai no forno, a manteiga ela derrete, então o cookie ele se espalha bastante. Então coloca dentro de uma assadeira untada e separa bem entre um cookie e o outro. Vai ficar uma bolinha bem redondinha, não se preocupa, você não precisa achatar nem nada, porque na hora que assar ele vai abaixar. Aí por último, antes de você colocar no forno, é só você colocar mais um pouquinho de chocolate picado por cima, só para poder ficar mais bonitinho na hora de você tirar do forno. Agora é só levar para assar em forno pré-aquecido a 160 graus por 10 minutos. Eu gosto de tirar os meus quando eles ainda estão molinhos no centro, mas as bordinhas já começam a ficar mais firmes, porque na hora que você tira do forno ele termina de cozinhar e se você esperar ele ficar completamente cozido para tirar do forno, você vai ter um cookie super ressecado e queimado. Então tira quando ele ainda está um pouquinho cru no meio e aí você vai deixar ele esfriar completamente dentro da assadeira. Depois de frio, é só você servir com um copo de leite, aproveitar e ser feliz, porque é um cookie maravilhoso e fica uma delícia. Quando você fizer essa receita, posta com a hashtag CozinhaHushes lá no Instagram para a gente ver como ficou a sua foto. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito e dá like nesse vídeo se você gostou, se você gosta de cookies. Me conta aqui nos comentários como que você gosta de comer cookies, o que você gosta de acompanhar, um leite gelado, um café, um chocolate quente, o que você gosta para comer o seu cookies. Espero que você tenha gostado dessa receita, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!